Agora sim é o momento da gente aprender essa delícia desse bolo de carne, porque Patrícia, hoje você mandou bem não só na receita, mas acertou o dia também. É verdade. Porque é muito bem-vinda essa receita pra hoje. É facinho, todo mundo tem em casa, pode ser que um ingrediente ou outro não tenha, mas dá pra trocar. Dá pra trocar. Tá fácil. Então vamos então passar os ingredientes aqui, ó, desse lado. Vou passar os ingredientes aí pra você, já anota direitinho, tá? Você vai precisar de um quilo de carne moída. Três fatias de pão de forma branco. 240 ml de leite integral. Duas colheres de sopa de manteiga sem sal. Duas colheres de sopa de azeite. Dois dentes de alho picado. Também precisa de uma cebola picada. Dois ovos. Curry e cúrcuma a gosto. Tem também cominho a gosto. 60 ml de suco de limão. 75 gramas de uvas passas. Duas colheres de sopa de geleia de damasco. E sal a gosto. Aí são ingredientes simples, tranquilos aí que a gente tem em casa. E aí eu gostei da uva passa porque ela dá um ar de festa aqui também. Exato. Na verdade esse prato, a gente tá trazendo ele como carne com ovos, né? Um bolo de carne com ovos. O nome dele é Boboti. É um prato africano da África do Sul. Olha só. Mandela gostava muito. Então, tipo, a gente... É um prato especial. É um prato especial. Porém, eu sei que muita gente, às vezes, não tem em casa uva passa, geleia de damasco. Então, enquanto eu tô fazendo a receita, eu vou dar umas dicas pra substituir. Isso aí. Isso se chama Boboti. Boboti. Tem gente que fala Boboti, tem gente que fala Boboti. Não dá muito pra saber. Então é um prato africano que a gente vai aprender hoje. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Então, ó. Eu vou pegar a manteiga. Vou colocar aqui na panela que já tá quentinha. Tá. Cara, você consegue pegar o azeite pra mim? Seguro. Por favor. Deixa eu dar uma abaixadinha aqui. Meu fogo tá alto. Vou colocar aqui do lado pra você ver como é fácil. Tá ótimo. Ó. Manteiga e azeite juntos. Vamos colocar a cebola. Tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Não precisa esse negócio de cebola dourar, alho dourar. Não. A gente vai colocar cebola, alho, carne e já vamos dourando tudo ao mesmo tempo, tá? Agora eu vou dar uma aumentadinha. Agora eu vou pôr o alho. O alho. Isso. E aqui, na verdade, gente, é uma refoga normal, tá? Em que a gente vai colocar as especiarias depois, tá? Então, ó, eu dei só uma passadinha das coisas no óleo, na manteiga, né? E aí eu vou colocar a carne moída. Carne moída. Gente, a que tiver em casa, tá? Tem qualquer uma? Qualquer uma. Você escolheu qual que foi. Aqui é patinho. Patinho. Patinho moído. Mas pode ser coxão mole, pode ser paleta. Pode ser a que tiver em casa moidinha, não tem problema nenhum. Então, essa receita, ela é legal porque se você for fazer pra um jantar, por exemplo, diferente, e usar a geleia de damasco, a uva passa, é uma coisa completamente diferente, né? Diferente, exatamente. Mas pro dia a dia, você pode substituir a geleia de damasco e a uva passa, apenas não colocar. E colocar salsinha, coentro, enfim, o que você gostar, fazer uma carninha refogada. Algum outro tipo de geleia, você acha que deve ter em casa, pode combinar? Pode. Geleia de pimenta, de repente? Geleia de pimenta é legal. Tá. Geleia de manga, geleia de pêssego, algumas um pouco mais ácidas, as muito doces, como as de morango, aí não fica tão legal. Não, porque aí a uva passa também é doce, né? E acaba deixando muito doce. Aqui, ó, eu vou deixar ela refogar um pouquinho, enquanto isso a gente vai fazer a massa, que é super fácil. É facinho também? Facinho. Vamos lá. Vamos lá, vou pegar um bãozinho aqui. Vai começar com o pão? É, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro a gente vai começar com o pão, a gente vai colocar o pão de forma, se quiser, pão integral, pão amanhecido, tiver em casa pãozinho, pode fazer. O francês também? O francês também, todos dão. Eu gosto muito do pãozinho branco pra fazer esse, porque eu acho que ele fica uma cor mais bonitinha, ele dá como se fosse um gratinado. O visual vai ficar mais bonito. O visual fica mais legal. Certo. E aí, aqui, eu vou molhar com o leite, o pão. Ó. Só umedecer. Deixa eu tirar esse daqui da frente. Vou colocar pra cá, ó, pra desocupar. Isso, jóia. E aí, eu vou, ó, só amassar o pão, tá vendo? Ele vai dissolvendo. O leite não precisa estar quente, por isso que eu gosto muito do pão branco também, porque ele é mais poroso, né? Então, ele desmancha mais fácil. Mais fácil, mais molinho. Mas não tem problema também. Se for um integral ou algum que tiver mais durinho, é só aquecer um pouquinho o leite, tá? Que ele também vai desmanchar. Tá vendo? Ele desmancha rapidinho. É rapidinho. Ó, Sueli Pérez, um beijo pra você. Sueli, tá perguntando se pode fazer com carne moída de frango. Pode. Pode também. Pode fazer com carne moída de frango também, fica gostoso. É uma opção. Muito legal. O tradicional é carne bovina, mas quem quiser fazer, dá até pra fazer com proteína de soja. Pra quem é vegetariano, pode fazer com a proteína de soja. Também dá. É uma receita bastante versátil. Versátil, isso. Então tá, aqui ó, eu vou deixar o pão aqui descansar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pegar os dois ovos. Vou colocar um pouquinho de sal. Uma pitadinha, tá? E é a gosto aí, cada um. Porque a gente vai temperar a carne com sal também, então não precisa pôr muito. Aqui eu vou bater os ovos com um fuê. Mas quem não tiver o fuê, pode bater com um garfinho, não tem problema nenhum, tá? Só bater. Só bater, só bater. A gente bate o ovo, na verdade quando a gente bate o ovo, a gente emulsiona o ovo, ele fica um pouco mais cremoso e com menos cheiro de ovo. Ah, é? É, quando a gente bate bem o ovo, a gente fica com menos cheiro de ovo. Já tem um truque aí, uma dica. Então, basicamente, todas as receitas que vão o ovo, pode fazer esse processo pra diminuir o... Pode fazer. Que for ovo batido, sim. Aquele gosto mais forte. Isso. Legal. Aí, ó, eu vou pegar o ovo e vou juntar no leite com o pãozinho. E vou agregar tudo. Chama a criançada pra ajudar aí a fazer essa massinha. Essa é facinho, né, gente? Não é facinho? Enquanto eu vou começar a temperar minha carne, tá? Então eu vou deixar aqui. Deixa descansando. Isso, vou deixar descansando. E aqui, ó, eu vou voltar pra minha carninha. Tem muita gente que me pergunta, chefe, eu posso fazer primeiro a carne, depois colocar a cebola e o alho? Isso não influencia muito, tá? O que muda é que quando a carne tá mais úmida, ela tende a ficar mais grudadinha. Então quando a gente põe a cebola, que solta água, o alho solta água e a própria carne que solta água, ela vai formando umas bolinhas, uns gruminhos. É verdade. Né, então a diferença é que aí você tem que ficar meio que perto da panela desfazendo as bolinhas. As bolinhas. Senão você pode colocar... Pode ficar bem soltinha. Bem soltinha. Aqui, como a gente não tem aquele tempo que a gente precisa, a carne não vai chegar no ponto que é o certo do boboti, né, da carne. Mas o ponto é a carninha refogada bem sequinha, bem moreninha, tá? Mas aqui a gente vai deixar como dá por causa do nosso tempo. Essa receita, ela vai ovo. Dá pra fazer quanto tempo antes também de servir? De repente vai receber aí os amigos em casa? Pode fazer de um dia pro outro. Um dia pro outro dá, mesmo que tenha o ovo na receita. Sim, deixa na geladeira. Congelar dá também? Congelar dá também. Dá? Dá. Dá. Na verdade, muitas coisas dá pra congelar, né, que a gente imagina, por exemplo, muita gente pergunta, batata dá pra congelar? Dá. É que a batata, assim, só cozida, congelada, ela muda a consistência. Então não é legal. Não, mas ela dentro de um molho, né, ela como um purê e de repente com um creme de leite. É, minha dúvida é mais pela questão do ovo. Do ovo, não tem problema nenhum. Congelar o ovo, se poderia. Se fosse um ovo, só o ovo, não poderia. Mas nesse caso que tem o leite, que tem o pão junto, não tem problema nenhum, tá? O Jorge tá falando que olhando pela tela da TV tá parecendo uma torta. É uma torta. É uma torta. De bolo ou de bolo, enfim. É uma torta. Boboti é uma torta ou um bolo. Ou um bolo. É, a tradução africana é complicado, né? Então é isso. É, então vamos lá. Aqui a carne moída refogadinha, tá? E agora eu vou vir temperar. Então eu vou colocar o limão. Dá aquele azedinho gostoso. Azedinho. Cominho. Gente, isso tudo à vontade, tá? Como vocês gostam. Tempero é uma coisa que é muito de paladar, tá? Curry. Eu não vou colocar pimenta, porque o curry já é apimentado. Então eu não vou colocar. O açafrão, que aumenta um pouquinho a nossa imunidade também, já ajuda aí, né? Ó. E aí nessa altura, se eu não quisesse deixar ela adocicada, eu poderia colocar uma salsinha, um coentro, qualquer coisa que não fosse doce, tá? No caso a gente... É agosto mesmo, né? É agosto. No caso a gente tá fazendo uma carninha mais adocicada. Sempre quando eu falo agosto, eu lembro do meu marido. Ele falou quando ele era adolescente, ele foi fazer uma receita pela primeira vez e tava escrito lá, sal agosto. Aí ele foi no mercado e não achava o sal agosto. Não achava o agosto, entendi. Perguntou pro gerente, aonde que tem sal agosto? Aqui achou que era a marca do sal agosto. É, acontece essas coisas. E aqui eu vou colocar então a geleia de damasco. Se alguém tiver também o damasco em casa, que às vezes a geleia de damasco, ela é cara, normalmente. Mas o damasco não é tão caro. Então dá pra comprar um punhadinho, porque é pouco que a gente utiliza. Coloca numa panela com um pouquinho de água e açúcar, deixa dar uma derretida no damasco, bate no liquidificador e ele vira uma geleinha. Só caramelizar. E aí dá pra usar também. Então não precisa comprar um pote inteiro pra usar duas colherzinhas. Dá pra fazer. Abacaxi, você acha que uma geleia de abacaxi... Fica gostoso. Seria legal? Fica. E dá pra fazer em casa também, da mesma forma. É só colocar o açúcar com um pouquinho de água. É, a base da geleia é essa, né? Água, açúcar e a fruta. Então é tranquilo. Tá aí, ó, mexi o damasco. Aqui ele já tá bem docinho, né? Porque a geleia de damasco adocica bem. E aí o vapaça gosto. E aí vem aquela história, né? O vapaça. Quem gosta, quem não gosta no Natal, fora do Natal, né? Eu gosto. Eu acho uma delícia. A receita original vai o vapaça. Vai o vapaça. Tá, quem quiser, quem tiver em casa cranberry, alguma berry, né? Algum goji berry, qualquer um desses, também pode colocar. Bem dá. A uva passa branquinha. Uva passa branca. Quem quiser colocar um pouquinho de castanha de caju moída, castanha de cará, também pode. Ai, que delícia. Vai dar uma crocância também. É, é legal que dá pra variar bem essa receita, né? Mas eu acho que é legal também, as pessoas falam assim, ah, de repente uva passa agora, nem é Natal, vou comer uva passa. Mas é uma receita que tem aí uma tradição em volta. Sim. Então é bacana também a gente experimentar novos sabores, de novas formas. Exatamente. Porque a carne moída a gente tá acostumada, aí tá no nosso dia a dia. Sim. Então é bacana experimentar de um jeitinho diferente. É verdade. Então vamos lá. Ó, vou só dar uma limpadinha aqui. Agora eu vou só acertar o sal. Vamos acertar o sal na carne, que a gente não colocou sal na carne, a gente só colocou ali, né? Então a gente tempera a carne com o sal também. Misturar. E gente, se alguém fala que é difícil, hein? Não tem nada de difícil. Não é não. Tá muito, muito fácil, né? Já tá um cheirinho gostoso de óleo. Aquele cheirinho de índia, né? Não tem? As coisas de especiaria, de curry. Gente, é muito interessante isso, porque o cheiro aqui, claro, não experimentei ainda, mas só o cheiro já leva a gente pra uma outra cultura. É verdade. Pra cultura africana. Então é muito legal. De repente, ingredientes que você tem na sua casa, que você tá acostumado a usar de outras formas, quando você junta esses ingredientes, aí a mágica acontece, né? Sim. Você viaja. É verdade. Você conhece culturas. É verdade. Maravilhoso. Então vamos lá. Adoro. Então aqui pra montar, montagem, como se fosse uma montagem de torta normal. A gente vai colocar a carne no fundo. Não precisa untar nem nada. Não, não precisa untar nada. Ó, colocar a carne toda. E acho que dá pra fazer individual também, né? Dá, fica bem legal também. Fica bem bonitinho. Pode fazer individual, pode fazer em travessa grandona, você vai servir, dobra a receita pra servir pra família toda. Tá. Ou se for comer... Aqui essa porção da receita, ela dá pra mais ou menos seis pessoas. Seis. Seis que comem bem. Então até dá, por exemplo, se tiver criança, acaba dando mais, tá? Ela é uma receita bastante completa, mas dá pra gente colocar alguns acompanhamentos aí também. Dá. Eu gosto de comer... E na África mesmo, eles comem com uma saladinha de tomate picado, tomate, pepino, milho, cebola. Como se fosse um vinagretezinho. E pode comer com folhas, pode comer com a bolsa. Ah, como você fez ali na mesa. Então tem um vinagrete ali do lado, não é à toa. Não é à toa. É porque é assim que eles geralmente comem. Exato, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó. Fica estranho, gente, mas dá certo, viu? Dá certo. É, todo mundo fala, mas tá muito líquido. É assim mesmo. É líquido. Não se preocupa. É, tem o ovo, ele já vai dar consistência, o pão também. E esse pão vai ajudar a como se fosse dar um gratinado. Olha que legal que fica. Olha só. Tá vendo? Aí, forno. Forno. Como a gente usa o forno? 35 minutos a 180 graus pré-aquecido. Mais ou menos. Cada forno é um forno, então a gente chega mais ou menos aonde dá. Maravilhoso. Eu trouxe um pronto. Então, ó, pra vocês daqui de presente. Já tem o pronto que você vai tirar. Já. E eu vou chamar o Claro, né, um convidado. O Gabi não vai comer hoje, porque tem carne. É, eu fico triste quando o Gabi não come carne, mas fico feliz quando o Dani come. Mas quem se deu bem foi o Daniel. Eu fico muito triste que ele não come carne, sabe? Imagina. Mas, ó, o Gabi passa muito bem aqui também, porque sempre tem receitas aqui sem carne. E ele, né? Sim, sim, sim. Na segunda-feira é dia de doce ou com carne. Ou com carne, é. Não adianta, assim, nem tintouro. Eu quero comer. Não tenho. Não tem jeito, né? Não tem, não tem. Essa parte do touro é muito forte. Eu não tenho essa parte, mas eu tô assim também. Você tá sentindo um cheirinho que remete à culinária africana, não é interessante isso? É, eu acho que, na verdade, isso é curry, na verdade. É curry, tem curry, tem comida. Tem uma base ali, norte da África, Ásia, né? Exato. Isso me lembra muito índia, né? Índia. É curry demais, é verdade. Curry é uma especiaria muito especial. Especial. Adoro. É, verdade. Aí, bom, olha, e aí você corta como se fosse uma torta. Como se fosse uma torta mesmo. Ó. Ai, que bonito. E a carne moída, ela fica... Ela fica mais juntinha. Ela fica. Ai, que lindo esse prato. Pronto, gente, ó. Aí, manda aquele vinagreche bem gostosinho pra acompanhar. Não é? E vamos lá, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Delícia. Ó. Ai. Chegou a hora boa. Tá quentinho, gente. Cuidado. Essa segunda-feira. Merecido, hein, gente? Esse bolo de carne tá merecido hoje. Eu adoro carne com ovo. Eu também. Eu também. Liguei urgente pra casa e falei, assiste agora e faz pra hoje. Amor de Deus. Olha lá. É gostoso, né? Patrícia. Meu Deus. Você vê essa massinha que legal? Ela fica fofinha, né? Ela não fica dura. Ela tem aquele gostinho de ovo no fundinho. Molhadinho. É bom. Esse agridoce. Ai, ai, ai. Que bom. Adoro. Ó. Obrigada. Vamos aplaudir. Façam, porque é fácil e é bom demais. Como diria Raul Gil. Vamos aplaudir. Não é? Vamos aplaudir. Bom demais. Que bom. Façam essa receita. Ah, eu sei que você tá falando aí da uva passa. Põe também. Põe a uva passa, porque eu garanto que você vai gostar. Mas ficou perfeito. Ficou delicioso. Quero convidar você. Agora mesmo, vai no Instagram da Chefe Patrícia. É arroba Chefe Patrícia Reiman, com H, tá? Reiman e N no final. Chefe Patrícia Reiman. Pra você ver lá. Todas, dá curso também, né, Patrícia? Ó, o legal é que agora eu tô com um canal no YouTube também. Olha que legal como chama o canal. Chama Pati Prática. Pati Prática. Pati Prática. E lá eu vou dar dicas de organização de cozinha, cardápio semanal, cardápio lista de compras. Vai ser bem legal. Ai, que bacana. E além disso, congelados, festa, eventos. Tudo com a Patrícia. Bom demais, né? Adoro, adoro. Porque aprende mais e, ó, a receita tá lá no Insta, né? Tá lá, tá lá. Tá lá, gente. Então, ó. Adorei. Adorei. Adorei.